Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber com antecedência a primeira parcela do 13º salário. O decreto foi assinado hoje pelo presidente Michel Temer e com isso o pagamento dessa primeira parcela, que corresponde a 50% do benefício, vai ser feito na folha de agosto. De acordo com o governo, a medida representa a entrada de 21 bilhões de reais na economia. A outra parte do 13º vai ser paga no mês de novembro. Entre os principais problemas de saúde dos homens estão as doenças do coração, colesterol elevado e transtornos mentais. De acordo com o IBGE, em média, os homens vivem sete anos a menos do que as mulheres. Como melhorar esse quadro? Acompanhe as dicas na nossa reportagem. Essa turma leva a saúde a sério e não tem preguiça de acordar cedo todos os dias para uma corrida no parque. O seu Amadeu é a prova de que esporte é sinônimo de vida saudável. Aos 65 anos, ele corre cerca de 25 quilômetros diariamente. Você tem que ter uma meta que você quer na vida, porque o esporte ajuda muito, mas exige da pessoa. Precisa ser disciplinado. Comer bem, dormir bem. Os exercícios físicos são só uma parte das atividades para manter uma saúde perfeita. As consultas e exames também fazem parte da rotina. Você não pode estar fazendo atividade física de uma maneira intuitiva, né? Você tem que estar acompanhando o teu corpo, o que você está fazendo, a tua saúde, e tentando se manter da melhor maneira possível. Mas nem todos os homens cuidam da saúde como deveriam. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita com mais de 7.500 entrevistados, cerca de um terço dos homens não faz acompanhamento médico periódico. Eles alegam que não sentem necessidade. Mas isso pode ser uma armadilha, já que muitas doenças não apresentam sintomas no início. E segundo os especialistas, fazer exames preventivos é a melhor forma de evitar complicações com a saúde. Para receber, por exemplo, orientações sobre sua sexualidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, as doenças crônicas decorrentes de hábitos inadequados de vida, como por exemplo, sedentarismo. Hoje, por exemplo, na população masculina, a prevenção do câncer de próstata deve ser feita a partir dos 50 anos para a população de modo geral e 45 naquelas pessoas que têm um fator de risco. Entre os problemas que afetam os homens estão doenças do coração, como AVC e infarto, transtornos mentais, câncer, principalmente de pulmão, próstata e pele, além de colesterol elevado e pressão alta. A prevenção dessas doenças pode ser feita de graça em um posto de saúde. A ideia é que esse homem possa vir cada vez mais para a atenção básica para poder fazer os exames de prevenção, como por exemplo, os testes rápidos que são ofertados, também atualizar a carteira vacinal, que é extremamente importante para a prevenção do cuidado, a realização de hemograma e também outros exames que possam contribuir para a saúde do homem. Outro cuidado do pessoal que corre no parque é com a alimentação. Frequentar um nutricionista e acompanhar as suas taxas, o que está acontecendo com o seu corpo e principalmente ter uma alimentação saudável, que eu acho que é o melhor caminho para você não precisar de remédio. Chegar à velhice com saúde é o que todo mundo quer. Para isso, fica a dica do especialista. Vida longa está diretamente relacionada com hábitos saudáveis na infância. Mais de mil jovens das regiões mais violentas do país receberam capacitação para abrir um negócio. Assim, garantem inclusão social, autonomia financeira e ainda realizam sonhos. Vanessa descobriu que era uma boa vendedora e até criou uma marca em Queimados, no Rio de Janeiro. Mas percebeu que tinha muito o que aprender. Eu vi que muita coisa eu estava fazendo errado, muita coisa eu poderia fazer diferente. Mais de mil jovens, como a Vanessa, foram capacitados em empreendedorismo pelo programa Inova Jovem. Criaram mais de 900 empresas que, somadas, resultaram em 4 milhões de reais em renda. Os empresários têm idades entre 15 e 29 anos e vivem nas regiões mais violentas do país para jovens com esta faixa etária. Cada vez que a gente forma mais empreendedores, nós estamos tirando o jovem da violência, da criminalidade. Estamos trazendo ele para dentro de um ambiente onde o governo nos enxerga como sujeitos de direitos e não como problema social. E aí esses jovens empreendedores passam a montar o seu próprio negócio, ter autonomia financeira, gerar renda e alguns até gerar empregos. Cálculo de preços, a melhor localização, gestão de pessoas. Cada passo para ter um negócio de sucesso é tema das oficinas em todo o país. Os jovens constroem um plano de ação e têm assessoria por telefone nos primeiros 90 dias da empresa, para garantir que tudo saia bem. O material didático é para esse público, para as pessoas que precisam e muitas não sabem ler direito, não sabem utilizar matemática da melhor forma. E mesmo assim conseguem montar um negócio, porque para ter um negócio não basta saber ler, não basta saber escrever, não basta saber fazer conta. Mas se você tiver muita resiliência, muita persistência, muita força de vontade, mesmo sem ter essas qualificações técnicas, você consegue montar um negócio e consegue ganhar o seu dinheiro. E para prestigiar as melhores iniciativas, a Secretaria Nacional da Juventude premiou três dos jovens empreendedores. Vanessa levou o presente e a certeza de que, com boas ideias, é possível progredir. Você tem uma ideia, você pode colocá-la em prática, você pode ir até o fim. E você não precisa de muito para fazer. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri